Vem aí, o baile que vai agitar Ivaipurã. Sexta, dia dezessete de maio, a partir das vinte e duas horas. Local, local, escaramal eventos em Ivaipurã. Baile dos solteiros e show nacional com os MCs do momento. MC Dani Russo, a melhor do baile. Olhe o estilo dessa menina que tá chegando na pista. MC Dani Russo. Ele terminou comigo, achou que eu ia pra pio. MC Dani Russo. Bate que bate, faz tum tum. O solo seduzente que enfeitiça seu rum. E o fenômeno do funk nacional, MCMM. Se ela abraçar no carro, o papai vai bagunçar. Eu vou clicar e papapapa. MCMM. Essas malandras, assanhadinhas. O sol que é vral, só que é vral. Mais DJ Paliano nos intervalos. Atrás das danadinhas, eu vou pro bailão. Vendas lote promocional, pista vinte reais. Ivaip, trinta reais até o dia três de maio. Ou enquanto durar o lote. Ponto de vendas. Padaria Bela Pane. E no Tio Sam. Realização. Meio eventos. Apoio. Tio Sam. Bar e petiscaria. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.